Oi pessoal, eu sou o Muzi de Angelis, faixa preta sexto grau e árbitro internacional de jiu-jitsu. Fui formado faixa preta pelo Traven em dezembro de 94 e sou muito honrado por fazer parte desse time maravilhoso de faixas pretas formados pelo Traven. A gente trabalhou juntos, após a saída da Academia Strike a gente trabalhou juntos em uma academia chamada HP, depois alugamos uma sala comercial e depois fomos para a Gaviagim, onde o Traven ficou até 2003 e depois ele resolveu ir para a Austrália, deu aula lá durante um ano e depois foi para a Atlanta, na Geórgia, onde está até hoje. Então, se eu fosse ficar falando aqui, eu não ia conseguir gravar um vídeo de um minuto, eu ia ficar falando durante duas horas seguidas, mas quero dizer que sou muito grato ao Traven, com certeza se não fosse o Traven eu não estaria aqui hoje em dia, porque eu aprontei bastante, tá, quando era faixa marrom, mas graças a Deus o Traven me colocou nos eixos e hoje em dia eu sou um professor reconhecido internacionalmente, sou casado, tenho um casal de filhos, só tenho a agradecer ao Traven por tudo isso que eu conquistei na minha vida. Valeu? Muito obrigado Traven, tamo junto sempre. Parabéns pela sua faixa vermelho e preta sétimo grau, eu queria muito estar com vocês aí em Atlanta nesse momento, mas devido a pandemia do Covid-19, a gente não vai conseguir estar juntos em março, mas, sabe aqui, eu estou muito orgulhoso de você e parabéns por tudo que você conquistei na sua vida. Os! Fala Traven, beleza? Por desejar pra você aí um, porra, muito sucesso, muita saúde, parabéns como sempre, você é um cara que, porra, mentor de todos nós e foi responsável por me fazer, porra, adorar o jiu-jitsu e amar o jiu-jitsu, e a gente está abrindo agora junto com o Musa um strike, porra, que eu faço questão que você, todos nós fazemos questão que você compareça lá pra, porra, dar o ar da sua graça e, obviamente, levar o Ima junto com você, né? Valeu, irmão, um abraço. Denis Machado, faixa preta, quinto grau. Hoje estou com a missão de falar um pouquinho aí do Traven e parte esportiva dispensa comentários, cara que ganhou tudo o que podia ganhar, no tatame, em Abu Dhabi, em cima do ringue, fazendo vale tudo. Eu queria falar um pouquinho do que eu conheço o Traven como pessoa. É um cara de um caráter ímpar, um cara amigo, um cara sincero, um cara que vai te falar a verdade, mesmo que você fique chateado, mas que é um cara que me passou, e acredito que pra todos os alunos dele, muito mais do que o jiu-jitsu. Me passou algumas lições que eu carrego até hoje. Então, Traven, eu queria te falar o seguinte, bicho, essa faixa que está aí na tua cintura, não é por acaso, você batalhou muito pra ter essa faixa, você fez muita coisa pra estar com essa faixa amarrada na cintura. Então, meus parabéns, tamo junto pra sempre. Ouço! Não sei se eu falar do Traven um minuto, a importância dele pra minha vida, mas eu queria destacar um grande contador de histórias, que ele sempre foi, um cara amigo, um cara que acreditou no potencial de toda a equipe sempre, destreitou ainda mais a amizade do grupo todo, e é o que eu sempre falo pra ele, né? Ele é o exemplo de disciplina que eu passo pros meus filhos, pra mim, é uma coisa que me ajudou a vida inteira, me ajuda até hoje, a noção de disciplina que o Traven tem também passa pros seus alunos. Então, queria parabenizar por esse sétimo grau, uma honra ser teu aluno, ainda que há tanto tempo sem te ver pessoalmente, um grande abraço, tá? Ussi! Oi, Eduardo Rego, Traven, parabéns aí pela Faixa Coral, porra, você mais do que merece, você é o cara, meu irmão, você só tem que te agradecer por tudo que você fez pela gente, pô, já se vão 30 anos que nos conhecemos, né? Desde a Corpo 4, quando você acolheu, né? Uma família que ficou meio a minha solta ali numa época, então você acolheu essa família como sua, e você, cara, formou grandes pessoas, grandes homens, de caráter igual você. Então, meu irmão, essa faixa aí só comprova a fera que você é. Obrigado por tudo, meu irmão, um abraço. Traven, eu fico muito feliz de estar participando desse momento importante na sua carreira, eu tenho um orgulho enorme de ser um dos faixas pretas que você formou aqui no Brasil, tem sido um privilégio enorme acompanhar de perto vários momentos importantes da sua trajetória, você é um exemplo para mim como atleta e como professor, e me inspirou muito na minha própria carreira de professor, aprendi muita coisa contigo, é verdade que eu sou professor de filosofia e não professor de jiu-jitsu, mas o que você ensinou, acho que transcende o jiu-jitsu, a sua dedicação aos alunos, a sua preocupação com os detalhes, o seu incentivo constante para fazer as pessoas acreditarem nelas próprias, são coisas que eu tento trazer também para a minha experiência de professor. professor, uma lembrança entre várias que eu guardo com carinho, foi quando você me convidou para ajudar na reunião que você teria com os representantes do ADCC, para a sua super luta com o SPER, na época você não falava inglês, me pediu para ir contigo, e aí me deu essa camisa aqui de presente depois, você certamente agora fala inglês muito melhor do que eu. Uma outra coisa que eu lembro com carinho era quando você dizia lá na academia, imagina só se juntássemos a minha força com a sua inteligência, nós conquistaríamos o mundo, nós seríamos invencíveis. Eu acho que nessa equação tem algo muito mais importante que você tem, que já fez você conquistar o mundo, e a esse coração enorme que você tem. Então, obrigado por tudo mais uma vez, e meus parabéns por esse dia e mais essa conquista aí que você está alcançando. Fala, Travem! Parabéns pela sua graduação, você merece muito, você deixou um legado muito bonito de alunos unidos, que se comunicam até hoje, que estão sempre juntos, e a mensagem que eu queria te passar é que você fez parte da minha vida, me tornou uma pessoa melhor. Pode ter certeza que em todas as dificuldades que eu tenho na minha vida, eu me lembro daqueles treinos puxados, que colocaram todos nós num caminho certo, você formou um legado aí de pessoas casca-grossas dentro e fora do tatame, isso não tem preço, isso é impagável. Grande beijo no seu coração, tudo de bom para você, um abraço. Meu nome é Baiardo Epaoli, fui graduado em faixa preta pelo Travem em 1996. Travem, parabéns pela faixa coral, muito merecido, não só pelo grande atleta e competidor que você foi, ganhando títulos importantes, como a DCC, absoluto, como duas vezes o campeonato mundial, mas principalmente por todo o trabalho que você fez em formar pessoas, através das aulas e de toda a sua dedicação. Acho que esse é um legado enorme que você deixa para o jiu-jitsu, e essa promoção para a faixa coral representa todo esse caminho que você percorreu até hoje, ensinando, passando para frente as técnicas e a filosofia do jiu-jitsu. Então, parabéns, que Deus te proteja e você continue fazendo esse trabalho incrível que você sempre fez. Um abraço. Meu nome é César Cazullo, faixa preta 5º grau do professor Alberto Travem. Eu não venho aqui dar um depoimento, né? Eu venho falar de um cara que, de um ser humano formidável, sensacional. Falar do Travem é muito fácil, né? A gente vai ficar aqui, super lutador, super professor, super atleta, campeão, de tudo que ele se propôs a fazer, ele foi campeão. Então, seria muito fácil. Mas eu prefiro falar do Roberto, né? Um cara com um coração gigante, do tamanho dele. O Travem, grande pra caramba, então a colegação do Roberto é aquele coração de mãe, de pai, de família. Um cara assim que sempre ajudou todo mundo. Eu sou a prova dessa ajuda, né? O Travem me resgatou lá atrás e fez ser o que eu sou. É um profissional, vivo do discurso. Então, um cara que, eu não tenho palavras. O que ele fez por mim, fez por vários, a vida toda, é uma coisa sensacional. Então, eu tenho que agradecer. E falar pra ele que ele tem aqui um papel escudeiro pra sempre. Um cara que sempre vai fazer por ele o que ele faz pela gente. Então, a gente tem que devolver isso. Tá bom? Então, essa faixa coral é mais que merecida. É uma honra poder falar aqui do Roberto Travem. Beijo pro coração, meu irmão. Fica com Deus. Saúde. Tamo junto. Quero parabenizar o Travem. Ele vai ter diversos comentários a respeito da qualidade do jiu-jitsu dele, do nível de competição, do sucesso que ele teve na carreira como competidor, como professor. Eu tenho muito orgulho dele ter participado na minha graduação. Mas eu quero falar de outra coisa. Eu quero falar do Travem como meu sócio na strike jiu-jitsu na década de 90. Eu conheci o Travem praticamente já sócio dele. E durante os cinco anos que a gente conviveu, muita coisa eu pude perceber em termos de caráter, firmeza. Talvez o Travem não seja uma pessoa muito extrovertida, não é realmente. Mas ele teve uma participação na sociedade importantíssima. E vou te dizer, a strike, pelas condições da época, evidentemente, que o jiu-jitsu estava em grande fase, a strike foi muito responsável pelo desenvolvimento que a gente vê hoje do jiu-jitsu. E com certeza o Travem foi um dos grandes contribuintes para isso. Portanto, eu quero dar o parabéns pela Faixa Corral e muita felicidade para o resto da carreira. Eu sou o Pedro Alberto, Faixa Preta do Alberto Travem. Ganhei a Faixa Preta em dezembro de 1995, sendo o segundo depois do Muzo. Eu estou aqui para passar uma breve mensagem. Parabéns, Travem. Cara, você realmente merece essa Faixa Coral. Você foi sempre um exemplo para a gente. Eu nunca vi ninguém tão disciplinado como você. Você realmente mostrou para a gente o caminho no jiu-jitsu. A gente aprendeu muito com você. A gente aprendeu a ser raçudo com você. A gente melhorou muito em competições, etc. Depois que, poxa, você veio se juntar ao nosso time. Cara, eu não tenho nada, nada para falar de você. A não ser por te agradecer. Te agradecer pelo amigo que você sempre foi. Pelo professor. Por nos ensinar jiu-jitsu. Por nos dar bons exemplos. E é isso. Estou fazendo um minuto aqui. Boa, mestre Travem. Tudo bom? Sou eu, o Viking. Então, quero te dar os parabéns por essa nova conquista, esse novo nível, essa nova fase. Essa faixa que o senhor está recebendo. Com muita honra. E fico muito feliz com isso, de ver o seu sucesso. O senhor é um exemplo para todos nós. A primeira vez que eu vi o senhor, eu lembro. Eu tenho plena quase certeza, mestre. Te vi lá na sala da Corpo 4, de faixa marrom, treinando. Bem magrinho. Numa sala pequena, lá da frente. Enfim, e pude acompanhar toda a sua trajetória. E por um bom tempo, tive o prazer, a oportunidade de aprender muito com o senhor, com os nossos amigos de treino. Fui espancado lá dentro, naquela academia. Foram histórias incríveis. Isso me fortaleceu muito. O senhor me deu muitos exemplos, até de condutas. O senhor me ensinou a responsabilidade que é ser um faixa preta. O que nós representamos para os alunos, para a sociedade. E que as nossas condutas, de domingo a domingo, têm que ser exemplares. Como o que eu sempre pude testemunhar do senhor. Eu chegava no tatame, o senhor estava lá comendo um queijo Minas, uma banana. Uma vida exemplar, realmente, de atleta. Um grande competidor. Um educador. E, poxa, um grande amigo. O senhor, realmente, comigo sempre foi muito amigo. E com todos da academia, eu tenho certeza. Por isso, todos te amam muito. Ok? Fico muito feliz com essa oportunidade de poder estar falando com o senhor. Espero que o senhor possa vir nos visitar aqui. O nosso dojo também está à sua disposição sempre. E o senhor sempre será o nosso mestre. Nós te amamos muito. E eu também, mestre. Fico emocionado, às vezes. Mas é isso. Eu sou muito coração. E é isso. Parabéns mesmo. Essa faixa aí é a grande sacada. É o grande lance no momento. Mestre. Usa ela. E precisando de alguma ajuda, me chama aí. Que eu estou aí para cair para dentro. Vamos treinar firme, mestre. Abraço, mestrão. Osso. Osso. Meu nome é Alexandre Barros. Tenho 49 anos. A galera me conhece por Xandão. Hoje eu vou pegar um tempo aqui para falar sobre uma pessoa muito importante na minha vida. Sensei Roberto Trave, que me deu a honra de ser aí um dos soldados do seu grande exército. E hoje aí a minha faixa, quinto grau, 19 anos, eu jamais poderia imaginar uma trajetória, um caminho tão legal. E o que eu posso dizer do Trave, né? O Trave sempre foi um exemplo de atleta, um exemplo de puta professor, um exemplo de professor, tecnicamente falando, motivacionalmente falando. Tanto que conquistou todas as vitórias e sucessos que merece. E agora, com esse momento aí, a graduação faixa vermelha e preta, eu me sinto honrado por também fazer parte dessa história. Sensei, apesar da gente não estar próximo, o seu legado segue firme e forte aqui na toca do samurai. The House of Gentle Art. Tá, estraga os vigentes raiz. Fala, mestre Trave, uma alegria, uma honra muito grande estar participando dessa homenagem a você. Parabéns aí pela faixa coral. Queria que você soubesse que você é um cara que, mesmo à distância, continua inspirando a gente. Quando eu lembro do Trave, eu sempre penso em foco, força, garra, determinação, resiliência. E esses ensinamentos eu levei sempre para a minha vida. Então, você sempre foi um cara que fez muita diferença com a gente aqui. Cara, mais uma vez, parabéns. E espero que a gente possa se encontrar em breve aí, aqui no Rio ou em Atlanta. Grande abraço. Usss! Meu nome é Rafael Gerardi. Eu sou faixa preta a quarto grau, aluno do professor Roberto Trave. Eu estou gravando aqui esse vídeo para homenagear o meu mestre pela graduação que vai haver agora em março da sua faixa coral e dizer o quanto eu sou grato pelos ensinamentos que eu recebi dele dentro e fora do tatame. Ensinamentos esses que eu faço uso hoje na criação da minha família, na tocada dos meus negócios, do meu trabalho, minha vida profissional, pessoal. Então, eu queria registrar aqui o meu muito obrigado e parabenizar ele por mais essa vitória dentro do campo da luta e no campo pessoal. Um grande abraço. Rafael. Master Trave, congratulations on your well-deserved promotion to Coral Belt. Long time, a lot of success, a lot of work, a lot of hard work, a lot of sacrifices. Really proud of you, my friend. Good job. Kid Peligro. Out. Master Trave, I'm really proud of you. The level you achieve, the accomplishments you collect through your career, the developments you give to Jiu-Jitsu are amazing. As a coach, I have no words, you know, you're always being side by side with me and with all of your students. You always give your best to make sure we show up in a tournament with all the tools we need to succeed. You know, I know you since I was a little kid and I was a kid that did not behave very much. But still, you are side by side with me since I was a young kid. When I was a teenager, you were next to me when I achieved my best accomplishments. And until this day, there's no tournament that I walk to fight and you are not there next to me. Your students are very, very lucky. You were a great, great instructor. But that's not why I love you so much. You know, the reason I love you so much is because you're a loyal friend. You know, loyalty and friendship is the best qualities we can hope for somebody. You know, I told you this before. If one day I fall, I wish you, I wish you been on the life of my kid. And help me and help to pass the values that you have because they are the same values that I have. You know, you are a very, very good person. And that's why I love you so much. That's why your students love you so much. That what dwarfs your accomplishment and your contributions with Jiu-Jitsu. The man that you are, the family that you raise, you know, the group that you put together. You know, I'm proud to call you my friend. I'm really proud to call you Zéberto. Thank you. Enjoy your day. I wish to be there with you. I'm really, really, really happy for you. See you guys very, very soon. Grande trave, hein? Parabéns pela graduação na Faixa Coral 7 Mural. Mais do que merecido por tudo que você construiu no esporte, como atleta, como treinador, né? Sempre na linha de frente competindo no Jiu-Jitsu. Você competiu no Vale Tudo. Essa semana mesmo estava vendo uma capa da Tatame mostrando o seu desafio na Rússia, que não foi fácil, né? Lutar na Rússia é sempre difícil. Tudo contra, juízes, torcida. Então, cara, você escreveu o teu nome na história. Fico muito feliz de ver alguém que merece, de verdade, recebendo uma graduação tão importante como essa. A sua jornada fala por si mesmo. E você teve uma importância muito grande na minha carreira como um dos maiores adversários que eu tive na Faixa Preta. Me obrigando a me preparar mais para poder enfrentá-lo. E fazia, nós fizemos grandes lutas na Faixa Preta. E, cara, muito feliz por você. Você merece de verdade, tá? Me ajudou também, cara. Tem algumas passagens nossas de treinamento em 91, que você foi lá no Carson me ajudar quando eu fui lutar. Me ajudar a todos, na verdade, mas a mim também. E nossos treinos no Claudinho, né, cara? Com o Claudinho botando pilha ali, me treinando boxe, num período que eu estava para lutar, minha primeira luta no UFC nos Estados Unidos. E fiz uma luta duríssima contra o Chuck Liddell e nossos treinos me ajudaram muito, né, cara? Então, de coração, cara, pô, parabéns para você por todo o trabalho.